Anoiteceu o sino de mel E a gente ficou feliz a rezar Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você cuidar Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai noel E assim é felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi, mas o meu papai noel não vem Com certeza já morreu, muita felicidade é brincando que não tem Anoiteceu o sino germou E a gente ficou feliz a rezar Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você cuidar Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai noel E assim é felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi, mas o meu papai noel não vem Com certeza já morreu, muita felicidade é brincando que não tem Bate o sino pequeno, o sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Faz na terra, pede o sino alegre a cantar Abençoa o Deus menino esse nosso lar Esse nosso lar Hoje a noite é bela, vamos a capela Sobramos da vela, felizes a rezar Passa o ar do sino, o sino pequeno Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequeno no sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Faz na terra, pede o sino alegre a cantar Abençoa o Deus menino esse nosso lar Esse nosso lar Esse nosso lar Esse nosso lar O passar O passar O passar O passar Abençoa o Pode ser que nada do que eu diga valha pra você Pode ser que nada do que eu tenha seja pra você também Pode ser que nada do que eu diga valha pra você Pode ser que nada do que eu queira seja pra você escolher Por pensar em tudo que basta Por pensar em tudo que basta pra o que dizer Se inscreva no canal Por pensar em tudo que basta Por pensar em tudo que basta pra o que dizer Se inscreva no canal